Sei que eu sou, me digo a chota Sei que você me olha e me quer Sou uma fera, pele macia, cuidado e garoto Eu sou perigosa, eu tenho veneno No doce da boca, eu tenho memória Mandando no peito, eu tenho a faca No brilho dos olhos, eu tenho uma louca Dentro de mim, sei que eu sou, me digo a chota Sei que você me olha e me quer Sou uma fera, pele macia, cuidado e garoto Eu sou perigosa, eu tenho veneno Um pouco de pouco, eu posso perder Você é meu escravo, eu faço você Feliz esse medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim Muito louco, louco Dentro de mim E eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera, pele vacila Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso vencer, vou pegar um escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim, 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 muito louco Dentro de mim Eu sou bonita e gostosa 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 Amém.